E galerinha, hoje temos uma bomba para os usuários do Windows 10. Parece que é hora de dizer até logo para o nosso querido Windows 10 e dizer um oi para o Windows 11. Por quê? A Microsoft acaba de anunciar que o Windows 10 não vai mais ter suporte e ela também adota uma política de instalação automática de updates. Sim, você ouviu direito, ela vai nos obrigar a atualizar. Vamos agora entender juntinho o que tudo isso significa. Simbora comigo! Sim, você não vai mais ter como escolher se você quer ou não atualizar o seu Windows 10. Eu sei que esse assunto é polêmico, por quê? O Windows 10 ainda é aquele sistema operacional que está no coração de muitos computadores aí pelo mercado. Ele é, sem sombra de dúvidas, o sistema operacional mais estável que a gente teve. A sua primeira versão de testes foi lançada em 1º de outubro de 2014 e o seu lançamento oficial foi em 29 de julho de 2015. Então, se a gente contar desde a primeira versão que ele foi feita não oficial, ele já tem 9 anos, galera. Devo lembrar vocês que o Windows 10 foi o sucessor do vexame, que viveu lá no passado com o Windows 8.1. Galera, isso é trauma por uma vida inteira. Depois desse desastre veio o nosso querido Windows 10, que se manteve estável, com uma carinha do Windows 7 um pouco melhorada e foi evoluindo nesses quase 9 anos de vida dele. Mas mesmo assim, com a grande maioria dos usuários ainda aprovando o Windows 10, o que está acontecendo? A Microsoft está decidida, galera. Ela vai mudar isso. Se você não atualizar por conta própria sua para a 22H2, a Microsoft decidiu fazer isso por você. Sim, galera, você não vai ter escolha. A coisa vai ser mesmo forçada. E eu tenho que lembrar também para você, não se desesperar. As atualizações do Windows só vão acabar dia 14 de dezembro de 2025. Até lá, as atualizações acontecerão, mas elas serão de uma forma automática e obrigatórias. E você que deve estar pensando, por que a Microsoft está forçando essas atualizações? Pois é, a ideia da Microsoft é garantir que todos tenham acesso às últimas melhorias de segurança e funcionabilidades. Eu gosto, me engana, me engana, me engana, eu gosto. Bom, é isso que ela está dizendo. E com base nisso a gente tem que acreditar, porque a gente usa o sistema operacional deles. Aí você vai me perguntar, Mas, Márcio, o que acontece com o meu computador que não suporta o Windows 11? Pois é, calma, calma. Gente, para tudo tem um jeito, inclusive para isso. Bom, vamos tentar entender isso e vamos ver se a gente consegue tirar proveito dessa história. Galera, vamos lá. Se você tem o Windows 10 original ou da forma que você tem ativado, você vai poder migrar para o Windows 11 sem problemas e sem pagar. Isso já é uma vantagem para você. Por quê? Se você ficar no Windows 10 depois do fim do suporte, isso só vai deixar o teu computador vulnerável. A Microsoft, com esse sistema de atualizações, eu sei que parece chato. Você recebe a notificação e fica olhando, Ah, caramba, mais uma notificação, não aguento mais isso. Gente, ela está fazendo aquela atualização porque ela achou uma falha no sistema operacional dela e ela tem que corrigir aquilo o quanto antes. E ela tem que entregar para todos os usuários essa atualização para quê? O seu computador não corra o risco e você não tem uma invasão, perca de arquivos e assim por diante. Toda atualização são correções. Confirme, as atualizações não são feitas só para espionar você porque eles querem fazer publicidade. Não, eles estão constantemente ajeitando o sistema operacional e vendo as vulnerabilidades dele. Esse papel a Microsoft vai deixar de fazer com o Windows 10 e isso é muito prejudicial. Galera, se você tem aquele computadorzinho só para ver filme na internet, escutar música, deixa lá com o Windows 7, o Windows 10 não tem dor de cabeça. Mas se você usa o computador para navegar na internet, acessar banco, trabalhar, dados pessoais, tudo que você usa no dia a dia, não. Confie em mim e eu vou dizer para você, conheço gente que ainda usa o Windows 7. Você acredita nisso? O Windows 7? E faz banco. É tudo por uma questão de segurança sua que a Microsoft está fazendo tudo isso? Sim e não. Pensa você ter um produto e do nada abre uma porta e acontece um desastre. É o nome dela que vai para o lixo. Então a Microsoft está fazendo de tudo para te convencer para atualizar para o Windows 11. Sim, com muita publicidade, muita notificação, frequente dentro do próprio sistema operacional do Windows 10, com essas publicidades aqui que ficam aparecendo toda hora. Quem aqui já não viu pelo menos uma delas? E me diz aí qual é a mais chata, deixa a sua opinião ali nos comentários. Então, para encerrar, a Microsoft está encerrando o suporte do Windows 10. E está empurrando, goela abaixo, para a gente o Windows 11. Sim, a última atualização do Windows 10 vai ser lançada agora, dia 13 de junho. E a Microsoft está incentivando todos os usuários a migrar do Windows 10 para o Windows 11. Aí eu te pergunto, e se o computador da gente não é compatível de novo? O que a gente faz? O que está passando pela cabeça da Microsoft? Será que todo mundo pode trocar o computador? Poxa, você não acha que ela poderia liberar o sistema, liberar esses requisitos mínimos? Libera os requisitos para a galera, tá certo? Memória, bota mais memórias. Deixa aqueles requisitos que a pessoa pode fazer sem trocar o computador inteiro. Se você concorda comigo, discorda de migo, vai ali, deixa nos comentários. Galera, se você não fez a mudança ainda, está usando o Windows 10, mas está na dúvida. Eu posso garantir para você que o sistema operacional Windows 11, ele, além de ser muito mais bonito e arrojado, ele é muito mais rápido, ele é muito mais leve nos testes que eu fiz. Tem alguns probleminhas, mas eu posso dizer para você que ele te permite fazer muitas personalizações. Até o momento, eu posso garantir para você que cada dia ele me surpreende mais. Até mesmo pela nova incorporação das inteligências artificiais dentro do Bing, do Edge. E isso está facilitando muito, está ficando muito intuitivo o sistema. Eu posso até estar errado, gente. Olha, eu peço perdão para vocês. Mas eu estou com 42 anos, eu passei pelo processo do Windows 95, do Windows 98, do Millennium. Galera, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi um lançamento tão estável da Microsoft em todos esses anos que eu trabalho com Windows, tá? Eu já estou usando ele nesse período todo, eu saí na versão beta. E eu posso dizer para vocês que eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Microsoft acertar de primeira. Claro que ela já fez várias mudanças, está arrumando cada vez mais, mas ela nunca fez um sistema operativo tão estável que não deu tantos problemas como as versões predecessoras. Você aí que já trocou para o Windows 11, vai ali, me dá uma força, escreve ali nos comentários o que você está achando, gostou, não gostou, queria que mudasse isso, queria que mudasse aquilo. Eu aqui, dando a minha opinião com a minha experiência e você ali, com a sua opinião e com a sua experiência. Isso através dos comentários, galera. Vai ali que eu vou ler seu comentário, pode olhar ali, eu leio e respondo todo mundo. O intuito desse vídeo aqui hoje, gente, foi vendo esse monte de informação que está acontecendo sobre o Windows 11, um monte de gente com receio de trocar, eu resolvi fazer esse vídeo bem descontraído, bem brincalhão com vocês e lembrar vocês que esse medo nós tínhamos pelas versões predecessoras do Windows, tá? Eu sei que foi muito decepcionante para muitas pessoas trocarem a versão, mas essa versão do Windows, ela está muito mais fácil de usar. Eu não estou puxando o saco da Microsoft, mas eu também, como criador de conteúdo aqui do YouTube, eu tenho que trazer toda a informação para vocês, de uma maneira prática, rápida, objetiva e tudo que é sério, tentar repassar para vocês de uma maneira com linguajar normal, sem coisas técnicas. É só dizer para vocês, gente, eu uso, eu gosto, eu confio. Até o momento não me deu problema, eu não quero ver você que é inscrito aqui no canal sem informação e, consequentemente, no futuro ter problemas. Se eu poderia ter feito um vídeo para te ajudar e te comunicar e te explicar o que você teria que fazer, se eu fiz e você não seguiu, não tem problema. Mas a dor na minha consciência é ser maior se eu não tivesse feito esse vídeo. Então eu juntei essas informações todas e se esse vídeo foi útil para você, vai ali, dá aquele like maroto e a gente se vê nos vídeos aqui da playlist. Tchau, tchau!